Tá fazendo xixi na porta do quarto de Belinha Tem necessidade, Niki? Tu tá fazendo xixi aqui na porta, Niki? Niki, pelo amor de Deus, Niki Mamãe, tanto que faz por você, Niki Pode, Niki, fazer um negócio desse, Niki? Pode tá fazendo xixi dentro de casa, Niki? Me responda Se pode Vai terminar, eu fico Mas daqui é fecha, aqui é aniversário de um aninho Eu posso fazer aniversário de um aninho? Eu fiquei triste, Niki Porque tu faz xixi dentro de casa Mamãe fica triste Triste, triste Tá certo, eu vou Perdoar, eu perdoo, perdoo Vou perdoar Tá certo, tá perdoado Tá certo, desculpado Desculpado O Parcelho Tá certo Pronto 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 Pronto